Clebson, tá perguntando se quem toca violão, se pra quem toca violão é mais fácil no ukulele. Sim, pra quem já aprendeu, já tem uma estrada aí, uma prática com violão, com certeza é mais fácil, né? Você já sai tocando algumas coisas intuitivamente, de primeira, depois você pega alguns materiais aí na internet, os dicionários de acorde, algumas músicas que você já toca, começa a transportar pro ukulele e funciona rápido, mas bem com certeza é mais fácil, aí pra você não cair também no canto da serie, achar que tudo é fácil sempre e não evoluir mais, aí é você começar a prestar atenção nas especificidades no ukulele, né? Uma coisa bastante interessante, muito simples, é que no violão, a gente fazendo batidas comuns aqui perto da boca, ou mais perto do cavalete, fica interessante pra caramba, até violão de aço principalmente. Já no ukulele, quando você faz essa batida aqui na junção do corpo, aqui com o braço, fica com o som, você consegue ter mais frequências graves e ter um som mais bonito no ukulele. De uma forma geral, claro que não é proibido tocar aqui, quando você quer um som mais metálico, também pode, mas vai tocar lá uma música lá do Legião, em vez de tirar aquele som que só tem mais som metálico, anasalado, quer tirar um som mais equilibrado, isso aqui é uma diferença simples que já faz bastante sentido mais no ukulele, né? E é diferente do violão. Tem outras coisas também, a forma de fazer os dedilhados, aí você vai aprendendo as peculiaridades do instrumento, formas inteligentes de utilizar essa quarta corda, que não seja apenas ignorando, né? Mas também usando, como tem técnicas que são bem bacanas pra isso, não necessariamente você vai tocar no violão, né? Como o Chlorheimer. Aí os arranjos em campanela. As escalas. Enfim, tem muita coisa interessante. Ou a forma como a gente usa o polegar, que é bem diferente do violão, né? O violão tem algumas formas mais comuns de fazer as escalas. O polegar no ukulele, ele funciona com um timbre muito bonito, dá um timbre muito bonito ao instrumento, tem diferentes posturas pro polegar. As técnicas também com o polegar indicador. Também não é proibido de usar no violão. Tem violonistas até, estrangeiros que usam também bem, né? Mas o ukulele tem suas particularidades, que às vezes, principalmente quem toca violão de nylon no Brasil, escola do violão clássico, violão do choro, não necessariamente tá familiarizado. Então vale a pena investir em conhecer esse universo que tem muito a oferecer. Olha, até falar dessa técnica aqui dos dois dedos, olha só a linha ali. Fica muito bom no colega. Aí, por exemplo, um jeito de tocar que é um jeitão bem característico do ukulele que necessariamente você vai trazer do violão. Fala aí, Aline. Eu não tenho esse histórico, né, do violão ou do instrumento de corda. Eu acho que, de uma forma geral, quem vem do instrumento de corda se vira bem no ukulele. Ter essa lógica do instrumento de corda, o funcionamento. No ukulele, às vezes, o pessoal se embanando um pouquinho com a corda reentrante, né? E eu já vi muitos violonistas, às vezes, comentando comigo, é porque você tá usando só o polegar. E eles ficam um pouquinho incomodados, assim. São os principais comentários e observações que eu vejo comigo. É verdade. O polegar é muito bacana de usar no ukulele, né? Também dá pra usar bem, né? Tem alguns violonistas que usam o polegar, não o tempo todo, mas em circunstâncias específicas. Vou citar aqui, por exemplo, Paco Deluti, que tinha uma excelente técnica de picado com IEM, mas também usava o polegar muito bem. O flamenco, em geral, usa o polegar de uma forma interessante, o violonista flamenco. E aqui, no Brasil, o Dino sete cordas, que usava o polegar de dedeira, né? Pra tocar o choro, o samba nas sete cordas. E também usava muito bem. É bem possível usar o polegar também no violon. Mas no ukulele tem a sua particularidade, as suas formas de usar o polegar, né? Surpreendentemente, às vezes, com o polegar, você consegue fazer muitas sonoridades, fazer arranjos complexos, com melodia e harmonia, como esse arranjo aqui do nosso mestre James Hill, After You've Gone. Um polegar só, e parece que tem dois ukuleles. Um polegar só, e parece que tem dois ukuleles. Coisas rápidas. Enfim, tem o seu valor polegar alternado. Essa aqui, o Jonas estava aí na live, já toquei com o Jonas, o João Tostos, o Leandro Donato. E aí, uma pergunta até que você fez com algumas pessoas, por que usar o polegar tanto, né? É timbre, né? Claro que a gente usa também os outros dedos. Pra uma série de arranjos. Mas, o polegar, em algumas situações, vai dar um timbre muito interessante, principalmente quando você vai fazer, que é dar um destaque, né? Um peso à melodia, né, Aline? Exatamente. Outras referências é o Otassan também, né? Grande referência aí com o polegar. Tchau, tchau.